Música Segunda fundação de amparo à pesquisa criada no Brasil há 50 anos, a Fapergs começa uma nova era, moderna. Nesta sexta-feira, o governador Tarso Genro sancionou alterações na lei de criação da fundação que repassa recursos para pesquisa a 55 instituições no Rio Grande do Sul. O fato será bom para a pesquisa e a inovação. Sua lei de criação era compatível com a década de 60. Não acompanhou o desenvolvimento da universidade, o desenvolvimento das empresas, a questão da inovação. Então era uma lei, desde a sua criação, que trancava os movimentos de gestão da universidade, de captação de recursos. Com a aprovação da nova lei, nós vamos ter uma outra Fapergs, com uma agilidade administrativa, com uma capacidade de buscar recursos fora, ampliar esses recursos, ter uma atuação diferente, financiando não apenas a pesquisa, mas a inovação, se aproximando das empresas e, consequentemente, se aproximando da sociedade. Os recursos da Fapergs aos projetos das universidades, centros de pesquisa e fundações são acompanhados pelo governo, Tribunal de Contas do Estado e a própria fundação. Os valores são expressivos. Desde o ano de 2011, nós temos trabalhado com um incremento no recurso financeiro que a Fapergs opera. O ano de 2013, por exemplo, nós destinamos a projetos de pesquisa 110 milhões de reais, que é cinco vezes mais do que foi destinado no ano de 2010. E esse ano continuamos nesse crescente. Então houve uma recuperação, de fato, dos recursos repassados às instituições. Tanto a Fapergs como a Secretaria de Ciência e Tecnologia estavam sucateadas. Então nós tivemos que não só revigorar através de concursos, organizar, dar um novo marco normativo agora para a Fapergs, mas também mais do que decuplicar os recursos para a Ciência e Tecnologia e para a pesquisa, a partir de iniciativas do governo do Estado, porque não há hoje projeto de desenvolvimento efetivo, verdadeiro, e que faça transformações na base produtiva e qualifique essa base produtiva, sem Ciência e Tecnologia. Então nós saímos de uma função de dependência e amadorismo nisso aí e partindo para um novo patamar. Então aí os parques tecnológicos estão aí, a Fapergs, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, totalmente remodelados e revigorados.